Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre The Boys. Vou falar do filme e dos quadrinhos, galera. The Boys já está na sua segunda temporada no canal de streaming Amazon Prime e conquistou milhares, milhões de fãs pelo mundo todo. Fãs que já conheciam a história dos quadrinhos e fãs que ainda não conheciam a história. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um personagem muito intrigante na série, mas que nos quadrinhos temos grandes revelações. Eu quero falar sobre o personagem Black Noir. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar um recado muito rápido pra vocês. Os últimos vídeos estão batendo 25, 30 mil visualizações, mas pelo amor de Deus a galera está se esquecendo de se inscrever no canal pra seguir apoiando aqui. Galera, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Assim você sempre vai receber em primeira mão os últimos vídeos, novidades sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos os assuntos que eu gosto de falar aqui no canal. Então tem muita gente comentando os vídeos, achando o canal legal pra caramba, mas está se esquecendo do básico que é se inscrever no canal. Então se inscreve aí e me acompanhe, que vou sempre trazer muitos conteúdos legais aqui pra vocês. Muito bem, agora que você já se inscreveu no canal, vamos lá. The Boys chama muita atenção pelo seu sarcasmo em criticar os super-heróis, em retratar como seriam super-heróis com problemas de caráter, problemas que existem em todos os lugares. A série é marcada pela violência brutal liderada pelos seus personagens, como o Billy Butcher, que é um dos protagonistas dessa história, entre outros personagens. Mas o foco aqui vai ser um personagem que na série a galera achou ele sensacional. A galera se identificou demais que é aquele cara com visual de ninja, meio estilo Snake Eyes do J. Joe, que é o Black Noir. E esse personagem nos quadrinhos é completamente diferente do que nós vemos na série. Então, meus amigos, eu informo que a partir de agora vai ter spoiler dos quadrinhos e possivelmente alguma coisa pode ser adaptada na série. Então é por sua conta e risco, eu já vou colocar aqui o cenário no modo spoiler. Tá vendo? Ficou vermelho lá atrás. Então quando fica tudo vermelho aqui, porque eu vou dar spoilers. Então se você acha que o Homelander é o mais poderoso e o mais filho da puta da história, achou errado, otário. Porque não é o Homelander. O mais desgraçado dessa história, por incrível que pareça, é o Black Noir. E eu vou dar um resumo básico aqui pra vocês. O Homelander, ele é considerado o mais poderoso do set. E a Vogue sabe que ele é uma bomba relógio psicológica que pode explodir a qualquer momento. E como controlar e manter na linha alguém com o poder, alguém com o tamanho do Homelander? E é aí que entra o misterioso Black Noir. Ele foi criado para ser um plano B pela Vogue. Caso o Homelander saísse do controle. Um grande problema nos quadrinhos é que o Homelander demorou pra sair do controle. Então todo o propósito da criação do Black Noir, ele acabou não sendo executado. E o Black Noir ficou apenas como um coadjuvante na história. E é logicamente que o personagem acabou ficando entediado. E adivinhem quem sai do controle? Não é o Homelander. Lógico, é o Black Noir. Então o personagem sai do controle e começa a sabotar o Homelander. Começa a imputar vários crimes na conta do Homelander. E o Billy Butcher começa a perseguir o Homelander. E eu vou trazer pra vocês aqui mais spoilers, galera. Pra vocês terem uma ideia, na série a esposa do Billy Butcher tem um filho com o Homelander. E isso não é nada. Nos quadrinhos, galera, sabe o que acontece? Nos quadrinhos, a esposa do Billy Butcher é estuprada e assassinada pelo Homelander. Só que na verdade quem cometeu esse crime brutal foi o Black Noir para incriminar o Homelander. Entre todas as atrocidades do Black Noir, ele devorou, canibalizou criança pra colocar na conta do Homelander. Homelander assassinou muitas pessoas, estuprou. Inclusive, ele abusa do Hugh. E galera, ele é infinitamente mais impiedoso e mais desgraçado do que o Homelander. Se vocês acham que o Homelander é o filho da mãe, meus amigos, nos quadrinhos o Black Noir é mil vezes pior. E tem uma diferença muito grande dos quadrinhos pra série, é que na série somente o grupo dos sete, o grupo lá criado pela Voig, que usa o composto V, que é o composto que dá os superpoderes pra eles. Enquanto nos quadrinhos, todos eles usam composto. Inclusive os garotos, os The Boys, o Billy Butcher. O Billy Butcher aplica o composto no Hugh e todos eles ficam com superpoderes. Eu acho que na série eles não deixaram todos eles tão poderosos pra tornar os sete ainda mais ameaçadores. Mas resumidamente galera, o grande plot twist é que o Black Noir se revela como um clone do Homelander. E aí começa tudo a fazer sentido, todos os crimes que foram cometidos pelo Homelander, na verdade quem cometeu foi o Black Noir. E o Billy Butcher começa a caçar eles, até que o próprio Black Noir é ele quem destroça e acaba matando o Homelander. Você vai morrer. Antes do Natal. E é lógico que o Black Noir precisa ter um fim. E quem acaba com ele é o nosso amigo Billy Butcher, numa morte realmente muito brutal. E aí galera, o que vocês acharam desse desfecho? Será que alguma coisa do que eu falei aqui pode ser adaptada pra série? Eu espero que sim meus amigos, mas eu quero saber da opinião de vocês. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou agora dessa versão do Black Noir que ainda não apareceu na série. Deixe aqui nos comentários que eu respondo a todos vocês. Por enquanto é isso, um grande abraço e até a próxima pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.